Eu sou novinha, sapequeira, gosto de dar a voz Na onda do lança-rosa, faço de tudo na deda Vem pra, vem pra minha treta e quer um sexo Tufi, tufi, pofi, 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 pofi Quero te dar Elas brotou na chumbada, já viu que o menor é Hoje você vai fuder com o menino do pé Tufi, tufi, pofi, pofi Eu sou novinha, sapequeira, gosto de dar a voz Na onda do lança-rosa, faço de tudo na deda Com meu mano, o Igor, que vai ser também a buce Me pega, bolata, ele é de frente, faixa-prim Duvidiu pra botar firme, fica de quatro que eu vou empurrar tudo Toma botada no útero Water, water, Water Toma botada no útero Toma 효, Toma 효, Toma 효, Toma 효 Eu sou novinha, sapeque, gosto de dar a você Não dá do lança rosa, faço de tudo na teta Vem pra, vem pra minha treta e quer um sexo Dufe, dufe, bofe, 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 bofe Elas brotou na chumbada, já viu que o menor é sério Hoje você vai fuder com o menino do pé Dufe, dufe, bofe, bofe Dufe, dufe, bofe Eu sou novinha, sapeque, gosto de dar a você Não dá do lança rosa, faço de tudo na teta O meu mano, Igor, que massa também é você Me pega, bolato, ele é de frente, faixa preta Tu pediu pra botar firme, fica de quatro que eu vou empurrar tudo Toma botada no útero Toma botada no útero Dufe, dufe, cofre, bofe Dufe, dufe, cofre, bofe Dufe, dufe, cofre, bofe Tchau, tchau.